É isso aí pessoal do canal, estamos aqui na Mesquita, Centro Cultural Beneficiente Islâmico de Foz do Iguaçu. Lugar muito bonito né, mais um local aqui de Foz do Iguaçu, religioso, uma arquitetura né, muito linda, dessa mesquita aqui de Foz do Iguaçu. Hoje nós não vamos entrar, só abre às quatro e meia e agora recém é três horas, então numa outra oportunidade a gente mostra lá dentro para vocês. A entrada é 30 reais por pessoa e meia entrada 15 reais, para pessoas acima de 60 anos e estudantes. Local muito bonito né. Estou mostrando aí por fora e para vocês verem como é que é a mesquita aqui da cidade de Foz do Iguaçu no Paraná. E aí 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 em outra oportunidade, já visitei lá dentro. Ainda falta uma hora para abrir, nesse momento eles estão em orações, eles fazem em média 5 orações por dia, então temos que esperar só a partir das 4h30. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.